E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de WWDK17 Hoje eu vou criar um Superstar Depois eu vou ver algumas coisas aí que eu posso criar Mas onde vai ser o Superstar mesmo? New... Male... O Finn Balor ali Custom Superstar Isso aí é óbvio, né? Mas tá meio diferente isso aqui Isso aqui é bem óbvio o que eles estão falando Dente, rosto, tal Ah, deixei isso aqui padrão Só quero mudar a cor É sempre um negócio meio bizarrão, né? É, olho da direita é a mesma coisa provavelmente Dente, a janelinha é muito louca Olha isso, cara Coisa horrível Meio que mancha a marca, né? Beleza Isso aqui eu não vou colocar não Isso aqui é pra capturar foto Olha Que louco E tem como baixar também pelo que tá aparecendo ali Região facial? Como assim? Ah, tá Olha que coisa deliciosa isso aqui Eu não vou mexer Porque isso não vai ficar muito zoado E depois é ruim de ajeitar Isso aqui é quase a mesma coisa Só que de uma forma um pouco mais Sutil Pode-se dizer assim Tu vai regular o olho Só que com o número Então é um pouco mais fácil Tu não deixar tão desproporcional E tu mexe mais na estrutura Lá tu pode dar aquela esticada monstruosa Cor da pele Deixa eu ver um tom mais escuro Se não tá zoado Porque antigamente ele ficava meio esquisito Caralho Laranja, bicho Deixar uma cor mais padrão assim Ah, vai essa aqui A gente vai ficar com esse beiço claro aí, né? Intensidade Não sei o que Ah, pro cara ficar parecendo o ator de... Tá ligado? Brilhante Meio estranho isso aí, mas ok Attire Isso aí é... Ah... Na entrada Ah, isso aqui eu arrumo depois Nome e informações Eu quero mexer na roupa, cara A roupa é no attire ali Tamanho Vou deixar ele ir Vai, é isso aqui Eu não manjo muito não de... Na gringa Como é que funciona isso aqui, tá? Obviamente não é igual no Brasil Senão o cara seria um poste humano E aqui já é um padrão Em vez de tu mesmo customizar o corpo Tu escolhe os tipos já feitos pelo jogo E ajuste do corpo Deixa eu ver aqui Ah, é pra tu... Ah, entendi É a mesma coisa do outro De tu definir um estilo de corpo Só que por parte Tu quer um cara Com aquele tanque monstruoso Só que com um bracinho Entendeu? Bracinho fino O que é o que? Veia? O que eu vou querer colocar veia num homem, cara? Que coisa... Esquisita, bicho É tire Provavelmente a gente vê tudo junto, né? Nesse negócio do attire Edit Exatamente Tem que ir agora Pra mexer em roupa Tem que ir pelo attire Tipo de attire Superstar Que estranho, cara Tô confuso nesse negócio aqui Bárbara Nossa, que coisa horrível Tá mais real Os pelos faciais Pelo menos Vamos colocar isso aqui Pra gente ver Colocar escuro, né? Ninguém é Zeus aqui Colocar essa barbinha safada Cheia do menino baladeiro Quando a gente for fazer o My Career A gente capricha mais no rostinho Olha o cabelinho do balado aqui Como aí passou Ah, já foi Pô, tá charmosão esse cara aí Com esses cabelinhos, hein? Vai, vai esse aqui Eu não quero fazer algo tão detalhado hoje Mostache, não Eu tento sempre fazer um carinha Que eu acho mais ou menos interessante E mostre algumas coisas pra vocês Só como é que tá o modo, assim Pra vocês entenderem, mais ou menos Vocês e eu, no caso, né? Isso aqui é a mesma coisa Os desenhos da WWE Isso aqui é dos alheios Tem um negócio aqui do carinha que a gente faz Legal, bondidão Olha aí, Finn Balor Isso aí é sempre padrão Isso aqui é As escoriações Os riscos Caraca, é bom Resident Evil 4 esse negócio Clothing Agora eu achei Eu tava querendo procurar isso aqui, cara Olha, o loading tá uma delícia, mano Sinceramente Aí tá misturado aqui com roupa de superstar Eu não curto tanto Só quando eu quero fazer um cara Com roupa de superstar Aí eu acho mais legal Agora, quando eu quero criar um carinha Eu não curto muito Porque fica Não fica tão criativo A não ser que a roupa seja muito legal Tipo, tu queira muito usar aquela roupa aí Ou essa aqui Nossa caneta é meio colombiano, né? Vamos colocar só a cor diferente A primária Da camisa Vou colocar um vermelho escuro Só pra dizer que Eu mexi Vou escurecer por aqui mesmo Mas ficou legalzinho, né? Pô, não quero essa visão Você tá maluco, cara? Jaqueta Vamos dar uma olhadinha Só pra passar mesmo É Tá certo Outfit Isso aqui é interessante de olhar Mas aí Ah, eles não vão mostrar direito, né? Só usar a roupinha Dá pra ter uma noção básica, né? Eu deveria ter visto isso aqui antes Mas beleza É Isso aí vocês provavelmente já viram Porque eles não tão mais criando Eles tão usando coisa que já tem Falta pouquinho O nosso carinha aí, cara Nossa O que eu acho legal É que eles mantêm algumas coisas Meio padronizadas Então se tu quer criar um carinha Que tenha a mesma roupa Tu consegue Pelo menos por um tempinho Assim Depois eles cagam Um pouquinho Mas dá pra manter Vai essa pergunta do John Não vou colocar nenhum logo Nem nada Boots and shoes Se também eu for mostrar Todas as opções A gente vai ficar muito tempo aqui, né, cara? Talvez eu faça um vídeo aí Mostrando tudo Que o jogo tem Mas fica pra Outro vídeo aí Deixa eu ver aqui Olha os tênis de escola, cara Ah, faz isso aqui Depois eu vejo um tênis mais style Eu não curto muito esses tênis assim Mas eu gosto de tênis de rap Tá ligado? A tire presents Olha, isso aqui é legal A mesma coisa, eu acho Beleza É aqui que eu queria chegar Não tem como copiar isso aqui É meio estranho, né, se não dá pra copiar Import Hostel custom All parts Ué, e nosso malandrão? Não, se pegar do roster Vai pegar de alguém Deixa eu ver se clicando nele Copiar Aí sim Então, é Não é tão difícil não De entender isso aqui Isso aqui é pra Outro não Ou é Ah, isso aqui eu acho que é pra colocar mais roupa Como um segundo attire Então tá certo Nome Vamos fazer homenagem ao cara do vídeo do Bumbum Granada Deixa os Clevers Cleverson pro WBDK16 Aqui vai ser Rodis Nadeson, rapaz Como é que você viu Sei lá Eu fiz no vídeo lá Eu não vejo o nome na hora Rodis Nei De Sol Spoon Rodis Nadeson Deixa tudo Arroba Rodis Nadeson Rodis Nadeson Valeu, jogo É Vai ser Vai ser o AK-47 Olha isso Tadinho Os outros nomes eu não vou mexer porque geralmente é algo meio parecido Então deixa eu ver aqui Não tem mais aquele lance do Do commentary Enfim Beleza É isso aí Deixa eu ver aí as informações Eita O que que tu fez aí, cara? Ainda tem mais coisa Eu não vou terminar não Calma aí Crude reaction Isso aqui tá certo O cara vai ser de Cuba, bicho Não, não, pera Colombiano Eu tava falando que ele tava com carinha de Colombiano Mas isso aqui eu não vou mexer Funciona mais em Universe Ou em algumas lutas Tipo o cara ser cagão Isso aqui eu também não curto muito mexer Eu sempre deixo meio a meio Porque senão eu posso deixar uma parte faltando muito E na outra Tendo demais Isso aqui vocês estão sempre ligados Os atributos do cara, né? E aqui a pose Pô, não dá mais pra testar a pose no menu, cara? Pô, Rhodes Nateson E aí, como é que a gente faz? Olha isso, cara Deixa assim, ó Rhodes Nateson Anique Pills 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 Trabalho pra falar Vamos ver o que a gente tem aqui Mick Perf... Ah, legal Agora tem a opção do Mick É mais coisa pro My Career, né, cara? Pra gente upar Que legal Habilidades Ah, isso aqui é Semelhante aos atributos Só que é algo mais singular Posso estar falando besteira Mas eu acho que é isso Sempre O que eu imagino disso é Basicamente isso aí E é isso aí, cara Rhodes Nateson criado Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos E até a próxima Valeu E fui